Sou o Ramir Espala, atleta da Seleção Brasileira de Ginástica e Trampolim, graduado também em Educação Física e tenho um centro de treinamento de ginástica e trampolim. E o que me traz hoje fazer esse vídeo, através do Rafael que me indicou e que me apresentou o Forte Magno, e ele veio falar que é uma água que seria corrigida através desse bastão que está aqui dentro, e começou a falar, e eu falei, pô, mais uma pessoa para querer apresentar alguma coisa e querer tirar um dinheiro e tal, eu não dei muito crédito. E quando eu já estava saindo, ele jogou um pouquinho dessa água nas minhas mãos e falou, sente como essa água está hidratando a sua mão, e eu percebi realmente na hora que ela estava hidratando, sugando toda a minha pele, estava sugando toda aquela água, e eu falei, nossa, eu pensei comigo, se essa água hidrata de fora para dentro, imagine de dentro para fora. Nosso corpo é composto de 70% de água, e um atleta precisa realmente ter uma água mais equilibrada, mais hidratada, para hidratar não somente os nossos órgãos, mas também para absorver melhor a suplementação e todo o nosso rendimento no treinamento. E eu senti uma melhora absurda durante os treinos, não acordei com fadiga muscular, a absorção dele foi melhor em 80% com a suplementação, e é por isso que hoje eu indico para você Forte Magno. Forte Magno